Eu vi que a sua busca pela internet é por um rastreador para o carro, é isso? Eu vou dar dica para você. Rota Rastreamento e Monitoramento. A Rota é uma empresa de tecnologia que oferece solução completa de rastreamento veicular para carros, aí da sua família, ou até mesmo para os carros da sua empresa, inclusive da sua equipe em campo. Nós usamos a melhor plataforma que é 100% web. A Rota possui uma central de rastreamento e monitoramento que funciona 24 horas. Usamos telemetria avançada, logística e roteirização. Com a Rota você pode monitorar pelo celular no aplicativo, onde diz exatamente onde está o seu carro estacionado. O interessante para nós que somos pais, o trajeto de casa para a faculdade. E se você é empresário vai adorar isso aqui. Você monitora, carro por carro, inclusive, você será notificado pelo aplicativo, se um dos veículos ultrapassar a velocidade permitida. A Rota usa, plataforma única no mundo, que usa data centers espelhados, de alta disponibilidade com certificado Tier 3. Tudo pronto para atender clientes, como você, em qualquer lugar do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você faz hoje com R$ 2,40? Então, para você ter o seu veículo protegido, sai menos de R$ 2,40 por dia. Outra, se você para o seu veículo num restaurante ou no estacionamento, e o manobrista sai com o seu veículo, pelo app você é avisado. Aparece um som lá. Você vai saber, na hora, se o carro foi ligado ou usa indivíduo do veículo. Se a sua esposa ou esposo precisa fazer alguma coisa à noite, você fica totalmente tranquilo, acompanhando todo o trajeto. Filhos, fazem faculdade. Eu tenho, eu sei o que é isso. Ficamos despreocupados, porque também teremos informações sobre todo o trajeto. Vamos fazer assim? Se você tem interesse de proteger seus bens, a dica é ROTA. Eu vou deixar aqui todos os dados, para que você entre em contato conosco. ROTA, rastreamento e monitoramento. Boa essa dica, né?